O núcleo de Francisco Beltrão, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, o Ministério Público do Paraná prendeu em flagrante em Francisco Beltrão dois advogados que praticavam crime de embaraço a investigações relacionadas à organização criminosa. A ação foi realizada em conjunto com a Justiça de Quedas do Iguaçu. Os advogados, a pedido de pessoas investigadas pelo Ministério Público, procuraram testemunhas do processo relacionado à Operação Regalia, que apura crimes praticados por policiais civis lotados na Delegacia de Polícia de Quedas do Iguaçu e as quais agiram a mudarem as versões de seus depoimentos prestados anteriormente ao GAECO. Um representante da Ordem dos Advogados do Brasil foi acionado para acompanhar a lavratura das prisões em flagrante. Os advogados irão responder em liberdade, sendo soltos com o uso de tornozeleira eletrônica.